Boa forma Não perde o gol Não perde o gol Guilherme, as costas Segura o ratão, segura o ratão As costas, Guilherme Tio, saca marcando Tem que for O set ali, ó É a quinta vez que ele faz graça Beleza Boa bola, Cláudio Boa bola, Cláudio Caralho, botão Ele na mão Isso, dobra neles, dobra Dobra, 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 dobra Fazer o gol pra trás Ah, Guilherme, o fundo, Guilherme Boa bola, Cláudio Boa bola, Cláudio 41, 42 Faz o gol Vamos, Cláudio Vamos, Cláudio Vamos, São Paulo Vamos Aplausos Ruma aos 2 milhões Inscreva-se na TV Palmeiras Se você não se inscreveu, tá esperando o quê? Ruma aos 2 milhões de inscritos Ruma aos 2 milhões de inscritos Contamos com você Inscreva-se, tamo junto